É, na hora de cantar vale tudo, pedindo até proteção. Gente, deixa eu falar com vocês. É importante essa reunião antes de cantar? Com certeza. É o único problema mesmo é a letra, mas a gente supera aí. A música em si, ela tá bem firme, tá bem tranquila. A gente tá pronto pra deparar. Com certeza. Um balai na veia. Bom, um quarteto masculino. O nome aqui do grupo é balaio, né? Porque são vários estilos misturados. Aqui é o rock and roll, é o soul, é tudo misturado. O que vocês vão cantar? Descendo a rua da ladeira vem o que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra cantar. Com seu jeitinho de feiticeira, o povo inteiro dança. Roda pela vida fora Põe pra tudo fora Dança que essa gente aflita Descendo a rua da terra Só que o envio me pode contar Cheirando a flor de lavandeira Samarina vem pra cantar Tão parceira Vem pra cantar O seu argentino, tão parceiro Samarina pra cantar E fez o povo inteiro 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 cantar O que que aconteceu? Cara, letra, meu Deus O que que não aconteceu, né? Um foi derrubando o outro, assim Tipo boliche geral Inacreditável O que vocês fizeram Assim Foi a pior apresentação Que eu vi em todos os ídolos A pior Um lixo E os candidatos a ídolos batem palma É o que me deixa mais apreensivo Será que passamos pessoas certas? Mais algum comentário que ela aí marca? Sem comentário Olha, jeito, não tem nem o que falar Pra mim, tá limado os quatro Pra mim também A decisão é unânime dos jurados Os quatro estão fora da competição Muito obrigado O que que houve, rapaziada? O que que aconteceu? Vocês erraram letra, melodia Lá na sala de ensaio Tava saindo 100% Bom, gente Bola pra frente Bola pra frente Vambora O golpe foi tão duro Que o Caio até passou mal Já passou Tá bom Fica calma Cadê o papel? Aqui, ó Vamos cantar Não, não, não Vem cá Chega, chega É melhor não E fica pior ainda